O homem acusado de matar Elaine Mari Feliciano nesta segunda-feira em Mangueirinha foi preso em Santa Catarina no final da tarde desta terça-feira. A prisão do homem, que além de cometer o feminicídio, ainda sequestrou a filha da vítima de apenas oito anos. Foi possível após o trabalho da Agência de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Os policiais realizaram um levantamento de informações acerca do crime e chegaram até a localização do suspeito. A ação foi em conjunto com a Polícia Civil e Militar de Santa Catarina. A partir das informações já levantadas pela equipe da cidade de Mangueirinha, colhidas por ele, a Agência Local de Inteligência começou a fazer um trabalho de inteligência, de levantamento de informações, que perdurou até a madrugada. E essas informações levaram que o autor estaria ali na região de Santa Catarina, na região de fronteira. Cidade de São Lourenço. Então, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e a Polícia Militar de Santa Catarina, foi realizado o trabalho, realizado o cerco, até que conseguiram encontrar o autor e a criança que estava com ele dentro de um veículo, um veículo Gol, da cidade de Alberlar do Luz. A abordagem, a princípio, ele não teve resistência. Eles encontraram dentro do veículo ali mantimentos em quantidade que indicava ali que ele tinha o intuito de fugir, ou de se manter homisiado em locais como aquele local de mato. Felizmente, a menina estava bem. O homem não revelou o que teria motivado o crime. Ele não quis passar ali a motivação, ele não deixa claro ali a motivação. Ele confessou que teria assassinado ali a sobrinha, o tio da vítima, teria utilizado ali um martelo. Mas ele não deixou claro e não quis dizer ali o real, a motivação desse crime. O homem já tem passagens policiais. Ele tem outras passagens, mas por homicídio ele tem uma passagem, alguns anos atrás ali, que segundo ele seria por uma disputa de terra, ele teria vitimado um adolescente.